Meus amados irmãos, Sara Shiva sofre experiência sobrenatural. Pare imediatamente de ouvir estas músicas. Meus amados irmãos, fiquem no vídeo até o final. Aqui a Sara Shiva falando de uma experiência que ela teve com Deus, uma experiência sobrenatural. Eu estava assistindo alguns vídeos do meu amigo Eric Soares a respeito da Sara Shiva e do nada o Instagram me recomendou um vídeo dela onde ela fala de uma experiência sobrenatural que viveu. E depois dessa experiência ela parou imediatamente de ouvir músicas seculares. Mas vocês acreditam também que existem muitas músicas gospel que você também não deveria ouvir? São essas músicas antropocêntricas, trazendo a adoração para si e não para Deus. Tem muitas músicas gospel que não devemos ouvir e nem aceitar. Porém, aceitamos e ouvimos. Isso é a verdade do a quem doer. Eu vou estar mostrando aqui a experiência que a Sara Shiva teve e em seguida eu dou a minha opinião, a notificação para não perder nenhuma publicação. A tua inscrição é de extremidade, não paga nada por isso. Você só vai apertar no botão do like, o botão inscreva-se e o botão da notificação. Vamos lá, vou dar dois segundinhos. Olha aí meus amados irmãos, muito obrigado pela tua inscrição. A partir de agora você não vai perder nenhum conteúdo do missionário Saul Ataíde. Pessoal, sem mais delongas, veja a experiência que a Sara Shiva teve a respeito dessas músicas seculares. Preste atenção pessoal. Quero mostrar para vocês onde está na Bíblia a prova de que existe música no inferno. Isaías capítulo 14 diz assim Derrubada está na cova ou seol, que significa inferno, a tua soberba e também o som da tua harpa, o som da tua música. Então depois que eu li esse texto, eu encontrei base bíblica para uma experiência pessoal. Fui fazer um show numa casa noturna no Rio de Janeiro e eu me lembro que no meio do show eu estava dançando com os meus bailarinos e tal e com as minhas irmãs e tal. E de repente minha visão abriu em cima do palco e foi horrível. Quando eu olhei aqueles dois rapazes e eles dançavam, eles estavam se divertindo. Eu tive uma experiência de ver o mundo espiritual e eu vi dentro deles. Foi uma segunda vez que eu tive uma visão de ver o diabo dentro da pessoa. E eu fui orar. E eu me lembro que eu chorei muito. Eu me prostrei, chorei muito. E eu falei, Jesus, por que o Senhor deixou o diabo me afrontar no meu trabalho? E eu ouvi a voz de Deus. Assim como poucas vezes a gente escuta na vida, eu ouvi ele dizer, a sua música é para mim? Esse show é para mim? Passado alguns meses, então, eu estava em casa adorando a Deus e eu ouvi. Eu estava ouvindo o CD do pastor Cirilo chamado Presença da Glória. E de repente, eu me lembro que eu resolvi ler o encarte do CD. E daqui a pouco eu fiz isso aqui. Quando eu olhei o CD, eu comecei a ler o texto. Tinha um texto no encarte do CD. E de repente, no meio do texto, tinha uma frase que dizia assim. Deus não criou a música para dar prazer ao ser humano. Quando eu li essa frase, abriu minha visão espiritual na hora. Até aquele momento, nem eu sabia que eu achava que a música era uma criação do homem e para o homem sentir prazer. Então, naquele momento que a minha visão abriu, eu vou te contar o que eu vi. Como se fosse hoje, eu me lembro. Eu olhei para o teto da sala da minha casa. E o teto abriu espiritualmente. Foi como se fosse, gente, uma tela de um filme. Eu vi a base do trono de Deus. Era como se fosse... No meu espírito, eu entendi. A glória saía daquele lugar, era o trono. Havia como se fosse uma orquestra de anjos, músicos, com instrumentos que você nunca viu na sua vida. Com instrumentos que eu nunca vi na minha vida. Havia instrumentos que a gente conhece, instrumentos que a gente nunca viu. De repente, eu ouvia a voz do Espírito Santo dizendo... Quando Deus criou o universo, Sara, ele criou a música. E, de repente, eu via uma mão, que era uma mão, como se fosse a mão divina, pegando um anjo. Esse anjo estava numa posição de chefia. E aí, a visão sumia e mudava. E aí, eu via só essa mão estabelecendo esse anjo. E ela jogava esse anjo num lugar e dava esse anjo algo. Eu via como se Deus tirasse dele um brilho e jogava nesse anjo. E esse anjo recebia esse brilho. E esse anjo se envaidecia. Esse brilho era o poder de inspirar melodias. E esse anjo, ele tinha uma posição de reger a orquestra. Ele era como se fosse o maestro da orquestra. E logo depois disso, sumiu aquela mão de Deus e só ficou aquele anjo. E eu vi claramente no coração daquele anjo. Subia uma vaidade e vinha um pensamento. Ficou claro pra mim. Tudo na visão, eu ouvi e vi. Ele pensava assim, por que só ele, só Deus pode ser adorado? Esse anjo dizia pra si mesmo. Esse anjo perguntava, eu também quero ser. Por que só Deus pode ser adorado? Por que eu também não posso ser adorado? Eu quero também ser adorado porque eu também sei fazer música. Se eu também tenho esse brilho, eu quero também ser adorado. E aí, nessa hora, eu via ele caindo. Deus expulsava ele e ele caía. E aí, sumiu a visão do céu e apareceu na minha frente o globo terrestre. Mas era bem grande. Não consigo fazer nem a circunferência aqui na Terra pra vocês. Mas eu via o globo da Terra real. E ele caía e ele ia ficando muito feio, muito feio, muito feio, muito feio. O nome desse anjo era Perubim da Guarda. E ele se transformava no diabo. Ele se transformava no que a Bíblia chama de Satanás. E ele caía e pisava no globo da Terra com as duas patas. Já não era mais um anjo. Ele era um demônio. E quando ele pisava, ele apontava pro céu e ele dizia, você me baniu, né? Eu vou me vingar de você no céu. Não tem problema. Aqui eu vou começar o meu movimento de música. Eu vou cativar os meus adoradores. E eu vou fazer os meus furtos. E eu vou roubar a sua adoração. E sumiu o globo da Terra. E apareceu um rádio. Todo o daio de todas as rádios da Terra. E no meu espírito eu começava a discernir. E ele dizia, conta, Sara. Conta quantas rádios de música minha tinham bastante rádios de música de Deus. Bastante, bastante. E acabava o daio. E aí ele dizia, agora. Gira o botão de volta. E conta quantas rádios de música do mundo tem. Aí o negócio ficou bravo. Porque na medida que o botão começou a girar. Eram milhares de milhares de rádios de música do mundo. Era muito maior. Muito mais poderoso. Muito mais forte. Existia muito mais música do mundo do que música de Deus. Era um império. De um poderio. De uma coisa tão gigantesca. Dominante na Terra. E eu comecei a chorar muito. Porque eu comecei a entender o que ele queria me dizer. Enquanto acabou. Ele virou pra mim e me perguntou. Como foi que ele conseguiu isso, Sara? E eu não sabia dizer. Eu era uma cantora de música do mundo. Até aquele momento. E ele me disse. O próprio Deus me disse. Porque vocês ouvem, Sara. Porque vocês veem. Porque vocês querem. E a última, quarta e última parte da visão apareceu na minha frente. Foi a parte mais aterrorizante. Eu vi um show. Era um show secular. E tinha aquela cabeçada de gente. E tinha um palco, uma banda qualquer. Que daí eu vi um espírito. Ele tinha mais ou menos seis metros de altura. Ele vinha. Ele parecia um vulto. Da cor de uma fumaça bem escura. Cinza, bem escuro assim. Uma fumaça preta assim, bem escura. E ele ia voando. E ele subia no altar. Ele ficava por detrás da banda. E enquanto as pessoas celebravam. Ele recebia a adoração. Foi horrível. E Deus foi falando comigo ali. Falando que shows são cultos. E eu falei. Deus, o que é isso? Naquele dia eu fiz uma aliança com Deus. Que eu nunca mais ia escutar a música do mundo. Nunca mais ia ouvir a música do mundo. Nenhuma. Bem, meus amados irmãos. Veja aí a experiência da Sarasheva. Uma experiência sobrenatural. Um encontro que ela teve com Deus. A partir desse vídeo. Ela deixou de escutar as músicas seculares. Claro que é errado para um cristão ouvir a música secular. Secular, né? Tem cristão que diz que... Músicas seculares internacionais, românticas. Você pode ouvir. Tem até a terapia do amor, né? Que coloca músicas internacionais. Eu gostava muito de músicas internacionais. Mas, vou ser sincero aqui. É cada sintonia linda. Certo? É cada melodia linda. Né? Mas quando você vai olhar a letra. São letras de tristezas. São letras de traições. Quanto mais vocês escutam músicas internacionais, românticas. Mais triste você fica. Mais melancólico você fica. Porque é isso que está por trás. O espírito da melocan... Melocanlia. O espírito... Da tristeza. Entende? Se você escuta brega. Se você escuta forró. Se você escuta pancadão. Isso vai te influenciar. A coisas ruins. A bebida. A traição. A drogas. Né? No ano de 2005, aqui no Recife. Houve um levantamento terrível do funk. Era a briga de João de Barro, Santo Amaro, Santo Amaro, João de Barro. E isso influenciou muito. O funk no Recife influenciou muito. Né? Dia após dia, eram pessoas que partiam da terra. E as notícias em Cardinô explodiam. Né? Era bronca pesada. E o funk ajudou muito isso. Né? É... É guerra de traficantes disso, disso, daquilo e tal. Ajudou... Partiu muita gente mesmo, Santo Amaro, de 2005 pra cá. Certo? Da mesma forma, é no mundo evangélico. No mundo cristão. Existem hinos que exaltam e engrandecem os atributos de Deus. E existe hinos que enaltecem e exaltam o homem. Cuidado com os hinos que vocês ouvem. Os hinos que Deus vai te exaltar. Que você vai dar a volta por cima. Que você vai ser o maioral. Que você vai explodir. Não é isso que a Bíblia ensina. João Batista deixa claro. Que é pra gente diminuir. Que a gente diminua. E que Jesus Cristo apareça na nossa vida. O apóstolo Paulo deixa claro. Que a gente não deve viver mais a velha criatura. A gente não deve viver mais o eu. A gente deve se mortificar todo dia. Eu não vivo mais eu. Mas Cristo vive em mim. O que deve habitar em nossa mente. É a mente de Cristo. As nossas culturas mudanas. Devem ser mortificadas. Para renascer a cultura de Cristo. Que é santidade. Que é a favor da verdade. Que é contra todo tipo de corrupção. Então. Cuidado com as músicas que vocês ouvem. Cuidado. Se você é criatura de Deus. Se você é filho de Deus. Os hinos devem enaltecer e engrandecer somente a Deus. Tá? É meus amados irmãos. Deixa a tua opinião nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo. Dê o like. Inscreva-se no canal. Ative todas as notificações. Para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá.